Os idosos de 69, 70 e 71 anos devem fazer o agendamento nas unidades de saúde mais próximas de sua residência. Nessa fase da vacinação, foram disponibilizadas 2.590 doses. 1.760 vacinas serão destinadas a essa faixa etária e outras 830 serão utilizadas na imunização de idosos entre 75 a 79 anos com a segunda dose. Conversar aqui com a Marina, que está coordenando a vacinação aqui no posto do centro. Marina, conforme vai diminuindo a faixa etária, também aumenta o público, né? Com certeza, né? A gente já percebeu um grande aumento no pessoal de 74 a 72 anos. Então, conforme a faixa etária diminui, como o Esteves falou, aumenta o número de idosos nessa faixa etária. E vocês fazem em média aqui de 60 a 70 agendamentos por dia, está me dizendo? Por dia, exatamente. Tem dia aqui mais, tem dia aqui um pouco menos, a gente procura agendar com o horário certinho, para evitar aglomeração, para as pessoas serem bem atendidas, não ficar muito tempo aguardando. Além dessa faixa etária de agora, 69, 70, 71, também estão vindo idosos aqui para tomar a segunda dose, né? Isso, a gente está fazendo segunda dose de 77 a 79 anos. Ainda tem idosos de faixa etária que já passou, que ainda não fez vacina, então procura a gente, a gente faz. Então, quem já teve sua data anteriormente e não conseguiu tomar, pode vir aqui que a gente realiza a vacina. Dora Marina, o que você está percebendo? As pessoas ainda fazem um pouco de confusão com relação ao agendamento, né? Isso, muita gente está fazendo pré-cadastro no site do governo e eles acham que esse cadastro já é o cadastro da unidade. Então, a gente pede para quem puder fazer esse pré-cadastro, mas ligar na unidade do bairro, ligar somente em uma unidade. Tem muita gente ligando em várias unidades, deixando o nome em vários postos, dificultando bastante o nosso serviço. Então, a gente pede para fazer o cadastro, se puder antecipado, e ligar passando nome, endereço, telefone, data de nascimento e o CPF no posto do bairro onde a pessoa reside. O Sedegar acabou, 71 anos, né? Acabou de tomar a dose aí. Poxa, agora estamos livres, né? Não, tem mais uma dose ainda. Tem mais uma dose, vamos esperar a próxima, né? Esperar a próxima. O que você sentiu de ter tomado a vacina? Tá bom, bicho. Tá ótimo. Gostou? Tá bom, bicho. Mas tem que continuar usando a máscara, viu? Tá bom, continuar usando a máscara e vamos tocar o barco, né? Vamos conversar agora com o senhor Manuel, que terminou de tomar a primeira dose da Coronavac. Saber dele, né? O Manuel estava dizendo aí da tranquilidade e da segurança que a vacinação proporciona. A questão é que, havendo já o início da vacinação, as pessoas vão, obviamente, recorrer a isso, o nível de contaminação cai, as pessoas se sentem mais seguras, né? Porque você sabe que já tem um recurso disponível. O grande problema é quando você não tem nenhum recurso, né? Não tem informações coincidentes sobre de que forma agir, né? Para poder conter a propagação do vírus. Então, isso cria, realmente, uma instabilidade muito grande na população. Mas agora, com a disponibilidade da vacina, os números, com certeza, começam a diminuir, a população se sente mais tranquila, mais segura. Então, com certeza, eu acho que daqui para frente é seguir a vida, né? E procurar retomar as atividades normais, né? Que todo cidadão precisa ter, né? Casa, trabalho, família, compromissos sociais, responsabilidade. Então, torcer para que isso aconteça o mais rápido possível, né? E a gente possa aí voltar à vida normal. O que o senhor sentiu hoje, tomando a vacina? É aquilo que eu te disse, uma segurança maior, né? Porque a gente tem, todo mundo tem suas atividades. Não é possível você ficar um ano parado em casa, sem fazer absolutamente nada, sem se preocupar com as suas responsabilidades profissionais, com o seu negócio, com as pessoas que você emprega. Então, existe, sim, uma preocupação em a gente dar o exemplo. Mas o exemplo pode ser dado até o momento em que não interfira na condição de continuidade. Então, por exemplo, se eu fico em casa, não vou exercer minhas atividades, de que forma que eu vou conduzir o meu negócio? Como é que eu vou saber se ele está sendo conduzido de forma adequada, atendendo as necessidades, cumprindo as responsabilidades? Então, a partir do momento em que você passa a ter a disponibilidade da vacina e é vacinado, como eu fui hoje, então você já fica muito mais tranquilo para poder exercer as suas atividades profissionais, familiares e tudo mais. Então, é importante que isso aconteça. Agora, na sua hora, no seu tempo, porque não adianta a gente se precipitar. Nós sabemos que o mundo inteiro precisa de vacina e a gente tem que seguir os ritos dessa vacinação, de modo que todos possam ser atendidos no momento certo ou na hora certa. E a ansiedade, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque hoje as pessoas ficaram muito preocupadas com os índices que são divulgados, né? De óbitos que acontecem. E isso, logicamente, deixa as pessoas preocupadas, né? Porque o vírus, você não sabe em que dia, em que hora, em que momento, aonde você pode ser ou não contaminado. Então, cria uma certa instabilidade. Mas tem o outro lado. A vida não para, né? Os dias correm, as necessidades se somam e você vai ter que, com certeza, levar adiante, né? Então, paciência, tranquilidade, né? Que tudo vai chegar e se reorganizar, se reequilibrar. E daqui a um tempinho a gente está tendo isso já como um fato histórico. Não é? Obrigado.